Oi e salve rapaziada tranquilaço com vocês fazendo mais um vídeo sensacional aqui para o nosso queridíssimo canal e rapaziada hoje é o seguinte cara como vocês lembram aí né pessoal eu trouxe para vocês um desafio aí né faz um tempinho que cara que foi o seguinte né foi aí né tentando colocar oito habitos né no modo inf-extreme usando todos os né personagens de farm que eu tinha aqui no meu deck rapaziada e cara infelizmente eu não consegui né pessoal até porque eu ouvir ele é bem caro e era bem difícil colocar ele no máximo né colocar 8 no máximo ainda mais no modo inf-extreme e hoje rapaziada resolvi voltar aí com um outro desafio né cara envolvendo outro personagem que é simplesmente o nosso incrível Gui Otaro rapaziada sim cara hoje aí o teste vai ser com o Gui Otaro e vamos ver se a gente consegue colocar aí simplesmente oito personagens aí dentro outro né do nosso modo inf-extreme rapaziada e cara e será que isso vai dar certo pessoal porque da outra vez né não deu certo com o objeto cara faltou se eu não me engano dois eu acho para colocar mas será que agora com Gui Otaro sendo mais baratinha aí que o objeto será que a gente consegue então pessoal antes de partir para esse desafio já peço para você já deixar aquele seu likezão instando no vídeo se você é novo já se inscreva ativa o sininho e compartilhe com os amigos e cara antes de eu ir antes de eu ir para o desafio já comenta aí o que você acha e cara e já comenta quantos personagens né quantos obito vocês acham que eu vou conseguir colocar pessoal você acha que eu vou conseguir colocar os oito você acha que eu vou que você colocar só quatro só dois comenta aí nos comentários que é muito importante que eu vou tá aí respondendo todo mundo beleza então vamos lá né rapaziada cara precisar viu eu tô simplesmente levando esses personagens aqui de farm ó que é o principal né pessoal não tem jeito é o speed icon cara tô levando também pessoal o pai da buma tô levando também a saber né pessoal a saber aí que ela também dá dinheiro né rapaziada tô levando também a bolinha né cara não tem jeito e tô levando aí a saber quatro estrelas tá então pessoal basicamente isso aqui é o mesmo time de farm né da outra vez que eu fiz com o obito tá e lembrando pessoal eu não peguei nenhum tá continua a mesma coisa aqui tanto a saber e as duas sempre né pessoal né continuar no mesmo level e também o pai da buma também tá no mesmo leva tá rapaziada não tem nenhum deles tá o o único leve ao máximo é só o speed e a buma né pessoal que tá leve ao máximo beleza e também pessoal o o o Giotaro tá leve o 127 tá não o p ele continua a mesma coisa beleza então vamos lá rapaziada vou parar de enrolação aqui e bora partilhar para o modo inf-extreme beleza aqui o bora tá prontinho aqui ó pessoal já estamos aqui né cara no modo inf beleza já vou colocar aqui minha fazenda no modo inf-extreme e já vou tá ligando aqui o 2x para acelerar aqui o processo beleza eu vou colocar aqui né pessoal esse pediu aí como de costume né rapaziada e cara eu vou fazer aquele tradicional né que ele botar aqui o pano todos os farmzinhos até o ev20 aí e já vou tá voltando com vocês eles estão segura um pouquinho pessoal que eu vou colocar aqui todos os farmzinhos no máximo porque cara até eu colocar aqui os farmzinhos vai demorar muito vai ficar muito longo o vídeo beleza então já já eu boto aí e mostro para vocês todos os farmzinhos upado beleza tá beleza rapaziada cara já tô aqui não ele 25 tá pessoal e cara conseguiu colocar aí todos os farmzinhos no máximo tá pessoal speed a buma vai dar uma a sabers aqui aqui também tá e cara e agora eu vou começar o parque todos os guiotaros rapaziada beleza lembrando o cara tá no 2x aqui e vamos ver como é que vai né como vamos ver como é que vai ser isso daqui rapaziada beleza vou começar o pano aqui o primeiro tá pessoal tá já tô com o dinheirinho máximo aqui para tá ocupando ele tá só que tem um grande problema aqui em questão do guiotaro né rapaziada ele não tem tanto range aí né em comparação aos outros personagens eu coloquei aqui né pessoal é a blue né nele para aumentar um pouco de mente só que infelizmente não aumentou tanto assim né cara beleza até coloquei aqui uns guiotaro para cá né ó para poder mais no centro aqui para poder ser melhorzinho né para poder pegar aqui a área toda só que não vai adiantar muito não rapaziada beleza então vamos ver como é que vai ser só isso daqui e vamos ver como é que vai ser tá rapaziada Beleza tá beleza pessoal juntei aqui mais três milhões e vamos tá colocando aqui o segundo guiotaro no level máximo beleza rapaziada então até o momento estamos com dois guiotaro na wave 32 já e vamos ver se a gente consegue colocar aí cara a minha a minha a minha tentativa é alcançar aí a wave 60 né cara até porque o único problema também do guiotaro é que ele tem um ataque muito muito demorado também rapaziada então isso aí acaba meio que prejudicando também tudo bem que ele tem 6 milhões e dá o famoso bleed né cara só que o ataquezinho dele é muito lento né então tem esse probleminha e também não tem um corizinho tão grande né cara então esse é um fator também que dá uma preocupada beleza tá prontinho rapaziada juntei aqui mais 3 milhões e vamos aqui para o terceiro né cara terceira que guiotaro do nosso time cara belezeira já conseguimos colocar aqui mais um guiotaro no máximo e ó acabamos de chegar aqui na wave 40 rapaziada e vamos ver aí a gente consegue tentar até então foi o terceiro rapaziada agora o próximo vai ser o quarto então vamos ver se a gente consegue ocupar ele aí pelo menos na wave 40 43 44 beleza tá beleza rapaziada consegui tá juntando aqui mais 3 milhões e já conseguiu para aqui pessoal o meu quarto guiotaro cara conseguiu para ele na wave 40 e 45 né basicamente tá e agora rapaziada vamos aqui para o nosso quinto guiotaro cara faltam 4 rapaziada é depois esse daqui né vai faltar 3 na verdade mas será que vai dar rapaziada lembrando que não tem aqui né pessoal o slow né cara então tem esse probleminha também tá rapaziada de não ter ele o slow para poder ele tá ocupando todos tá e também rapaziada tem o fato né de que o guiotaro cara ele é um personagem que tem um ataque muito lento né diferente do obito tá o obito ele tem ataque cara duas vezes mais rápido né que é de cinco aí por segundos já o guiotaro o ataquezinho dele já é bem mais lento né cara já é aí basicamente é 13 né cara então dá aquela dificuldade aí para poder tá aí batendo nos bichinhos até porque né cara estão muito mais rápido e também é o extremo né rapaziada não é no normal se fosse normal pessoal acho que daria para colocar todos né acho que dá para colocar todos né bem tranquilamente mas como que é que ele tá no modo extremo cara então tem esse problema também beleza tá prontinho rapaziada vou começar a roupa aqui o meu quinto guiotaro né rapaziada e cara chegamos aqui não ele 50 pessoal e agora que começa a ficar muito muito complicado porque cara porque né vai ficar mais difícil e os bichinhos tá super super rápido beleza e cara eu vou tentar tirar aqui pessoal o 2x para ver a gente eu vou sair colocar o máximo possível só que eu acho que não vai ter muita 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 cara acho não vai não vai adiantar muito a fazer até porque vai começar a passar aqui e vai começar a ficar mais difícil ainda beleza mas vamos tentar né rapaziada conseguimos o parque né o nosso guiotaro aqui né pessoal que foi o quinto vamos ver se conseguiu o parque os terceiros beleza tá beleza rapaziada cara estamos quase batendo aqui eu vc senta tá e acho que infelizmente não vamos tá conseguindo colocar aqui os oito guiotaro né rapaziada vamos conseguir colocar aqui só mais um né rapaziada vou esperar que bateu em 57 para tal para que mais um guiotaro e infelizmente ficou restando apenas dois rapaziada então como vocês viram aí né rapaziada é bem difícil cara colocar aí todos os guiotaros aí na mesma partida é porque começa a ficar muito difícil né rapaziada mas ficar aí um bichinho muito mais rápido e infelizmente não dá para você ficar segurando aí por muito tempo até porque também o guiotaro né pessoal é um personagem que tem aí um ataque bem lento né diferente aí de outros personagens né é todos os oito né cara na mesma partida até porque tem esse pequeno detalhe aí de ele ser um personagem que infelizmente eu tô aqui muito lento né rapaziada diferente aí de outros personagens beleza mas cara tem para colocar pelo menos 6 né pessoal 1 2 3 4 5 6 né da outra vez né cara faltou aí se eu não me engano apenas um habito cara se foi um habito ou dois para colocar no máximo mas é isso aí né rapaziada faz parte mesmo né infelizmente enquanto enquanto não vier um novo farmzinho né cara para poder para poder substituir aqui a buma ou speed realmente não vai dar para colocar aí esses personagens muito forte né todos em campo beleza então pessoal isso aqui foi o desafio cara tentando colocar aqui oito guiotaros em campo conseguimos colocar seis então se você curtiu dá um likezão aí se inscreva ativa o sininho e comenta aí rapaziada se você acertou aí quantos quantos que eu consegui colocar beleza ficando por aqui até o próximo vídeo e fui e aí